E aí pessoal, beleza? Tô aqui com a placa do Moto G1 Moto G 1ª geração E vou mostrar o defeito aqui pra vocês Ele não tá ligando, tá galera? Você aperta o botão Power aqui Ele não liga, de jeito nenhum Só que ele dá um consumo lá na fonte E volta pro zero Se eu consigo apertar o Power dele aqui Vou botar o Power também, tá ruim galera Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte Eu vou fazer o Terra aqui direto Ó Apertei Ele vai lá o consumo lá no 200mA E zera Vai lá e zera Entendeu? A partir do momento que eu dou o contato aqui Ele vai lá e zera Se for no multímetro Analógico O ponteiro vai lá e volta Vai lá e volta Esse problema aqui é ocasionado pelo cristal oscilador O cristal oscilador de Do Power Manager aqui Esse bem daqui, ó Pra você conseguir mostrar pra vocês Tá difícil de focar aqui galera É esse daqui, tá pessoal? Esse aqui é o cristal oscilador do Power Manager Se ele parar de funcionar o aparelho não liga de maneira nenhuma Tá? Aqui o botão tá ruim também Mas Eu fiz o vídeo só pra mostrar pra vocês Eu vou trocar aqui agora o cristal oscilador Ele é de 19.2MHz E O problema aqui é nele, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui Eu vou tirar ele Vou mostrar pra vocês aqui no microscópio Deixa eu tirar Beleza Se eu consigo localizar ele aqui no microscópio Eu coloco aqui pra vocês O cristal é esse daqui, ó 19.2MHz Eu tenho outro cristal aqui Vou ver se eu consigo colocar aqui pra vocês verem É o cristal que eu vou colocar ali no lugar daquele Bom, coloquei ali galera, ó Vou ver se eu consigo mostrar aqui no microscópio É 19.2MHz também, ó Então eu vou tirar aquele um lá que tá ruim Vou tirar esse um aqui que tá ruim E colocar aquele outro Não vou fazer corte no vídeo aí pra vocês verem aqui O procedimento vai ser feito mesmo Beleza? E aí Passar um pouco de pasta aqui, tá? Pra só pôr o componente não avular Só pôr o motor agora Aqui a temperatura ali De 450 graus Vou colocar no microscópio aqui pra ver se ficou Não me dá certo, pessoal Deixa eu ver aqui Deixa eu achar aqui Que depois eu já Vou mostrar pra vocês Aí, ó O componente ficou bacaninha O lugar certo Espera se vier um pouquinho aqui Nós já vamos fazer o teste Vou fazer o teste aqui pra vocês verem Essa pasta não é condutiva, tá, galera? Então não precisa nem tirar ela daí Só pra gente fazer o teste aqui mesmo Esse cristal é o mesmo do Do Moto G2, tá, galera? Aquele que fica ali perto do Power Manager É o de 19.2 também Pode ser o mesmo Vou ligar a fonte aqui Fazer um jumper aqui Vou ligar a luz do microscópio Pra não atrapalhar Mata o voo ali na fonte Vamos ver o que vai dar aqui Aí, pessoal Já vibrou o telefone aí, ó 600 mAh, 500 O aparelho tá ligando O problema foi resolvido Esse aparelho tá bom Ele tá com probleminha no No som Que eu vou ter que Procurar ainda Ele não Ele não tá tocando Ele não tá tocando Ele não tá tocando alto-falante Só o auricular que tá funcionando Isso aí, galera Tá ele funcionando aí Só botar um power aqui Que tá ruim Ele não tá funcionando direito Tem que apertar muito forte ali Então eu vou trocar ele também Pra poder resolver o problema aí É isso aí, galera O vídeo ajudou vocês aí, ó De alguma forma Deixa um like aí no vídeo Compartilha Se inscreva no canal aí Pra tá ajudando Beleza? Até a próxima aí Tchau